Gente, improvisei aqui mais um local pra me mostrar minha coleção de perfumes pra vocês, o pessoal que tava pedindo minha coleção de perfumes, eu tenho perfumes da Dicty, perfumes da Avon e da Odorata que eu tô amando muito, e também tem outros produtos que eu comprei recentemente, ó, tudo aqui, eu vou falar pra vocês, é exclusivo da Avon, compra recente, esse aqui, Morden Classic, da Odorata, compra recente, Lucky Masculino, que é esse aqui, gente, é uma delícia, perfeito, muito bom esse perfume, o Feminino também é muito bom, gente, muito bom mesmo, aí esse aqui eu comprei dois porque eu amei, é o Black Etential, pra mim mesmo, o Anitta Poderosa, muito bom, o André Galisteu Exotic, que eu amo os perfumes da Galisteu, eu já usei o tradicional, já usei o Black, já usei o Fashion, e agora tô com o Exotic, e tem um novo também, em breve já chegar aí, que eu tô louco pra comprar, que eu amo os produtos da Galisteu, muito bom, muito bom, e tem durabilidade ótima, eu comprei também pros pés aqui, é um talco, é um talco, é um talco, gente, é um talco mesmo, um antisséptico, comprei também os adorantezinhos da linha Dermopés, que é uma linha de cuidado para os pés, top de linha, tem na Abelha Rainha e tem na Eldorada, muito boa, tá, esse produto aqui é um perfume que eu já mostrei a vocês, assim, nos vídeos anteriores, ainda não abri ele, gente, eu não abri ainda, o Surreal Sky também não abri ainda, não sei o cheiro dele ainda, não abri, esse aqui eu já usei muito tempo, o Surreal Garden, né, tá lacrado ainda, tenho preguiça de abrir, esse aqui é o Rubantim, porque eu tenho muito perfume aberto, aí se eu for abrir tudo pra usar, tá, aí, haja pele pra usar muito perfume, esse aqui são minha coleção de perfumes, que eu amo demais, esse aqui eu amo muito, o Abjum também, esse aqui, ó, Morena Flor, delicioso, Patrícia Abravanel Eterno, Eliana, tô usando bastante, esse lindinho, o Absoluto também é muito gostoso, o Fremid, aquele que eu usei bastante no vídeo anterior, tá, um delícia, esse aqui, o Zom, Elétrico, é muito bom, também amo, o Messi pequenininho, eu amo demais, esse aqui também eu amei, tô economizando aqui, eu amei esse filme que é com romance, é o meu preferido é ele, esse aqui, gente, também, ó, é o Surreal, Surreal Ocean, da Avon, também é muito gostoso, amo demais, e aqui tem o Privé, que esse aqui é o que eu tô amando, já usei ele bastante, e o pessoal pediu pra me falar desse Privé aqui, eu vou falar, eu tenho, esse chegou lacrado, eu tenho aqui na caixinha, gente, esse aqui tá lacrado, ainda não usei, tá, esse foi que chegou, lacradinho, deixei ele aqui, e esse aqui é o meu, tá, olha só a diferença, esse aqui é o lacrado, e esse aqui é o meu, tá acabando, olha, quando ele tá lacrado, quando ele tá cheio, é bem verdinho o líquido dele, e o meu tá já branquinho, ficando branquinho já, ó, é o Privé Absoluto. Vou falar um pouco desse perfume, o pessoal pediram pra me falar um pouco dele, eu amo esse perfume, gente, esse Privé Absoluto aqui, deixa eu borrifar ele aqui, pra me falar um pouco dele. Ele é uma fragrância, gente, é um Fulgueri, tá, é um Fulgueri elegante, Nossa, ai, que delícia, muito bom esse perfume, gente, muito gostoso, ele é cítrico, ele abre com notas de lavanda, limão, gente, você sente limão nele, é, notas frescas, muito gostoso, é, ele se torna, ele tem cedro, notas de corpo, ele tem notas verdes também, tem sândalo, ele tem o âmbar, já aquele perfume marcante, o âmbar, com marina e couro, gente, couro dá sofisticação ao perfume, e o musk também, ele fixa bem essa fragrância, gente, é muito bom, muito bom mesmo, ele fixa bem, ele é um perfume para homens marcantes e homem sedutor, tá, absoluto, aquele homem que é absoluto, Privé Absolu, muito gostoso mesmo, tá, a caixinha dele, e eu tenho esse que eu tô acabando, e qualquer coisa, eu já fico com esse aqui pra mim de reserva, tá, isso aqui tá lacrado, não usei ainda, ó, esse aqui eu não usei ainda, tá aqui na caixinha, esse aqui é o meu, que eu me apaixonei por esse perfume, me apaixonei por essa fragrância que é boa demais, gente, e falar de hidratante também, que eu tô amando, hidratante da Odorata Cosméticos, gente, esse aqui é toda natural, açaí, é um hidratante gostoso, ele é muito, muito bom esse hidratante, gente, amo demais, esse aqui da Jiquiti, eu desejo frutas vermelhas também, me encantou muito, 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 esse aqui, gente, ele é de frutas vermelhas e avelã, ele tem cheirinho, gente, sabe, porra e feia aqui, caiu aqui, gente, esse hidratante, gente, é muito bom, muito bom, olha só que delícia, ele absorve rápido na pele, tô colocando aqui na minha mão, né, o cheirinho dele, gente, é muito bom, muito, muito bom, ele é bom demais, gente, muito gostoso, esse é frutas vermelhas com avelã da linha Sinta-se Bem, ele parece, gente, aquela balinha docinha de morango com tutti-frutti misturado assim, o avelã, você sente aquele docinho do avelã, frutas vermelhas, gente, muito bom mesmo, super recomendo esse hidratante da Sinta-se Bem, que eu amo demais, esse eu desejo também, amo demais, e esse aqui também é todo natural, gente, é bem chique esse aqui, pra você que adora sentir o cheiro, o cheiro real da fruta, aquele sabor da fruta na sua pele, açaí, ai, muito bom mesmo, e além de ter propriedade nutritiva, ele tem uma fórmula enriquecida com óleos de açaí, favorece o equilíbrio da hidratação, restaura a eletricidade da pele, mantendo a nutritida, ai, gente, mantendo nutrida, macia, saudável e perfumada, com ação desodorante, muito gostosa e é natural, toda natural, odorata, gente, é, esse foi meus produtos, minha coleção de perfumes e tenho esses três hidratantes só, gente, minha coleção de perfumes, que eu tô usando no momento, né, esse daqui e alguns lacrado, esperam que tenham gostado do vídeo, se gostou, dá aquele joinha legal, se não é inscrito, se inscreva no canal e sempre ative o sininho, né, e fique por dentro do meu canal e veja sempre os perfumes, novidades.